O que é o Marquinhos? 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 Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada, fica concentrada Eu tô do balhão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o burdão No balhão, no balhão, ela joga o burdão No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o burdão No balhão, no balhão, ela joga o burdão Cê tá concentrada, fica concentrada Cê tá concentrada, fica concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipos Irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações Neto Divulgações O sonho estourou Tamo junto É o W Cego Líder E aí DJ Guga Manda esse conselho pra eles Hahahaha Hahahaha Black City Destruindo a concorrência Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu agora ela vai se vingar Ela já falou e mandou a chifrar, 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 chifrar Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Sem parar É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, sempre a dor, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gostso até ficar com elas, mas é pensando em você Gostso até ficar com elas, mas é pensando em você É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, sempre a dor, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gostso até ficar com elas, mas é pensando em você